A polícia investiga a morte de dois soldados do exército em São Gonçalo. O terror. Os corpos dos dois militares, que eram amigos, foram encontrados carbonizados dentro de um carro. A suspeita é de que os jovens tenham entrado por engano numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas. Veja só. O corpo do militar Vitor Hugo Pedrosa Xavier foi enterrado na tarde desta terça-feira no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A família dele estava inconsolável e não quis gravar entrevista. Vitor Hugo tinha 18 anos. Ele era soldado do 21º Grupo de Artilharia em Campanha de Niterói, também na região metropolitana do Rio. O corpo dele foi encontrado carbonizado dentro de um carro no bairro Pacheco, em São Gonçalo, também. No mesmo veículo estava o corpo de outro militar, Daniel Ferreira de Azevedo, de 19 anos. Ele foi identificado através de arcada dentária. Os dois eram amigos. No último domingo, os dois jovens foram para um bar em São Gonçalo para assistir a partida entre Flamengo e Fluminense. No local, eles encontraram uma amiga e resolveram deixar essa amiga em casa. Momento depois, eles seguiram para casa, mas por um caminho onde não conheciam. Momentos antes de desaparecer, Vitor Hugo chegou a usar o celular para falar com a mãe. A mãe pergunta, filho, cadê você? Vitor responde, oi mãe, estou com um amigo. A mãe pergunta, onde? Vitor responde, mutando, por quê? A mãe diz, eu e o seu pai estávamos aí. E mostra a foto do lanche que havia comprado para o filho. Pouco tempo depois, da meia-noite, ela volta a perguntar para o filho e diz que já estava voltando para casa. A partir daí, João Vitor parou de responder as mensagens. Durante a madrugada, o corpo de bombeiros foi acionado para um carro que estava pegando fogo no bairro Pacheco. No local, os bombeiros encontraram dois corpos carbonizados. O caso está sendo investigado pela divisão de homicídios da região. Pelo menos seis pessoas prestaram depoimento. Em nota, o comando militar do Leste lamentou a morte dos dois jovens e disse que está prestando todo o apoio às investigações e aos familiares das vítimas. Obrigado.